E aí, pessoal, bom do vídeo da cara aqui, quem fala é o Coutinho aqui, galera, você deve estar perguntando... Academia? É isso aí, galera, sim, eu estou fazendo academia, mano, acabei de ganhar o Enguaim, um elite. Vocês estão perguntando o Coutinho aqui, como assim, Coutinho aqui? Galera, eu criei uma nova conta no FIFA, cara, pra fazer pra vocês o Começando do Zero, mano. Como vocês podem ver aqui, eu simplesmente fiz tudo a academia aqui logo, né, mano, porque isso aqui é bem chato e todo mundo é obrigado a fazer, né, mano. Vocês vejam, até sumiu daqui. E, galera, eu simplesmente criei essa conta hoje, às duas da tarde, e consegui pegar os dois prêmios, né, já foi muito bom pra mim, Então eu peguei os dois prêmios, joguei o evento também, o evento Estevam dos Destaques, que estava liberado pra mim. Então eu já ganhei uma boa vantagem nesse FIFA aqui, tá ligado? Foi até bonzinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com o meu time, ó, meu time tá aqui, ó, galera, o time, tipo, iniciante mesmo, né. Deixa eu colocar o maior geração do sete, cinco de gera o time, né, time super iniciante ainda, né, tipo, não comprei nada no mercado ainda. E vou comprar aqui com vocês, mano, vou comprar com vocês pra mostrar o que seria a melhor coisa pra comprar no mercado agora, mano. Saiu o Seleção da Semana, nem vi ainda, mano, deixa eu ver o que veio aqui. Veio o Muller, mano, ô louco. Veio alguns jogadores, né, até é interessante, que vão ficar barato, né, principalmente hoje, que vão ficar bem barato, porque saiu hoje, né, começa a diminuir bem o preço. E, galera, qual é a minha estratégia? Mano, vocês podem ver, tem dois eventos aqui e vai lançar os toques. Ou seja, esse evento aqui tá deixando as caretinhas da Itália e da França bem baratas, mano. E o outro evento tá lançando as caretinhas, muitas caretinhas bem baratas, mano, que é aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Recompensa. Esse resgate tem uma recompensa só, né. Mas, ó, mano, ele tá deixando aqui, tem esse Borra Marroiral, que é bem barato, Serrera. Então, galera, eu vou tentar fazer o time com o melhor custo-benefício, por enquanto. Eu, por enquanto, não vou conseguir fazer o time, né, porque eu só tenho 400k, é provável que eu só consiga comprar três ou, talvez, duas cartas, né. Mas, eu vou fazer a minha estratégia. Então, vou deixar o print pra vocês aí na tela das cartas que eu vou tá comprando e já volto. Galera, mano, eu já investi um pouquinho do meu dinheiro aqui, como vocês podem ver, né, mano. É, simplesmente vai aparecer aí na tela pra vocês aí o quanto que eu paguei no tchau e aspas, galera, tá passando aí na tela agora. E o quanto que eu paguei no herreira, mano, ó, passando aí na tela pra vocês. É, galera, eu paguei bem barato nesses jogadores. E agora eu vou fazer o seguinte, mano, vocês estão se perguntando, mas eu digo que você tava com 400k, sobrou grana? Sim, galera, sobrou grana sim, mano. Mas eu gastei essa grana aí que vocês viram que tá ali fora aqui no evento, mano, ó, como vocês podem ver. Gastei aqui, né, peguei aqui algumas coisas. Ainda posso pegar um jogador 8-1 aqui, ó, 8-1+, né, vai ser interessante pro meu time, né. Mas vamos aqui em recompensas aqui e trazer o Borra pro meu time, mano. Um jogador nato pro meu time, né, cara. Vamos pegar aqui o negócio de XP e vamos pegar o Borra pro time. Ou seja, mano, vamos recuperar os 100 mil que eu gastei pra comprar os packs e vamos ter o Borra no nosso time, cara. Olha aí, olha aí, coisa, mano, caraca, velho. Já estamos indo muito bem no começo do vídeo aqui, como vocês podem ver. Estou indo muito bem. Normalmente, galera, se você estiver vendo esse vídeo depois que saiu esse evento aí, é só você fazer isso num evento que você tá jogando agora, entendeu? Então não tem muito a reclamar mesmo. Por que esse cara não entrosa com o Borra? Nossa, o Borra joga na Série A, mano. Eu pensava que o... Nossa. Pensava que o Borra ainda tava no... É... Nossa, agora deu um branco, mano. O Borra ainda tava... Na La Liga, cara. Nossa, que vacilo. Sorte que ele é espanhol, né, mano. Vai entrosar com alguns jogadores. Nossa, velho, eu tinha totalmente esquecido, cara. Você é louco. Vamos aqui em esquemas. Eu quero colocar aqui nesse meu time, galera. Eu vou jogar com o 4-1-2-1 fechado, galera. É isso aqui, ó. Vou jogar com esse aqui, essa formação aqui, né. Deixa eu... Sai! Deixa eu colocar essa formação aqui já, né. Eu liberei o nível dela já. Deixa eu colocar aqui os jogadores. Deixar esse aqui mais pro lado do Yaspas, né. E vai entrosar. Já tô com 46 de entrosamento. Tenho impulso pra upar. Não vou upar impulso agora. E eu acho, galera. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vender o Inguain. E vou tentar ver mais jogadores pra comprar, mano. Eu só quis pegar o Borra aqui pra mostrar pra vocês. Como que eu peguei o Borra e como que eu fiz algumas coisas. Mas antes de fazer isso aí. Eu vou resgatar também um pouco de... De impulso aqui nesse evento, né, mano. Vamos aqui resgatar um pouco, então, vai. E vai que eu não tiro uma sorte aqui já tirar um ponto, imagina. Uns 5% eu já tiro um ponto. Vamos, mas seria muita sorte, velho. Tá, chances aumentadas. Mas só ganhando impulso tá bom, né. O mínimo, né. Vamos lá. As chances aumentadas de novo. Vai ser igual na minha conta oficial, mano. Sem sorte. Temos só mais chances aumentadas. Temos só as mais 3 packs pra abrir aqui. Vamos lá. Nossa, chances aumentada, cara. 60%. Não é possível. Com 60% eu vou ter que esperar chegar em 100. Opa, veio o tokenzinho mestre, hein. Beleza. Vamos abrir aqui mais um mesmo. Já pra aproveitar e pegar esse outro mesmo. Oh! 2% eu ganhei token mestre, cara. Que sorte, mano. Tipo, nossa, incrível, cara. Minha sorte agora. Foi muito boa. Mano, eu tô pensando nessa conta aqui em pegar o Bonuti, hein. Não sei. Ou os 400. Esses 400 aqui é interessante, né, mano. 400 impulsos, mano. É bem interessante. Mas o Bonuti também é muito interessante, né, mano. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Então, vamos aqui fazer o seguinte, mano. Vamos vender o Iguaim e ver quanto de dinheiro vão ficar e comprar mais jogadores. Beleza? É isso que eu vou fazer e já volto. Então, galera. Eu comprei mais alguns jogadores. Vai aparecer todos os veículos que eu comprei por enquanto. Tô aqui tentando ganhar o lance nesse jogador aqui. E vou mostrar pra vocês como que tá o time. O time, galera, ele tá assim, mano. 08.3, comprei esses jogadores aí, né, meu parceiro. E vou upar um pouquinho o impulso pra ver se eu tiro o nosso queridíssimo jogador lá, o Beck, né, mano. Ele tem que pegar 08.5 pra poder liberar o negócio dele, né, mano. Então, já vai ajudar bem, né, velho. Olha que é o primeiro dia jogando, né, galera. Então, já dá um desconto, né, velho. Caraca, velho. Tô indo bem até o primeiro dia. Vou upar aqui só os impulsos de jogadores que eu tenho de ger oitinho pra mais, né. Vamos aqui upar. Upar até onde que tá com 5 mil de gold. Aqui, esse aqui, pronto. Mais 3 ger pra ele. Passei de nível. Será que eu ganho dinheiro? Não ganhei dinheiro, não. Rapaz, eu tô ficando falido, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o jogador 7.9. Beleza, agora upar desse jogador aqui também. 8.9. Eu tô comprando um monte de jogador 8.9 bem barato da LaLiga, mano. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que você comprou 2.0 MC? Eu vou fazer, então, 3.0 MC, mano. 3.0 MC é meio louco, né, velho. Tá bom, né. Vamos ver aqui o qual aqui é o do Aldegarde também, né, mano. Um jogador que vai estar com nós aí por um bom tempo também. Tá aqui. Beleza. Vamos aqui, vamos ver outro jogador. O qual do goleiro também, né. Rapaz, será que quantos de Jack vai estar, velho? Vai estar 86? Acho que vai estar... Não, vai estar 86, não. Não tem nem como pegar o 86, eu acho. Agora. Deixa eu ver aqui. Quantos de Jack nós estamos? Upamos dois níveis, velho. Jack é 84. Faltou bem pouco, hein, mano. Bem pouco pra liberar... O... A campanha do Backhand, mano. A campanha do Backhand. Queridíssimo jogador Backhand. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver se eu ganhar o lance desse carinha aqui. Eu vou ganhar mais 3 de Ger, 4 de Ger. Não sei, né. Faltam 30 e poucos segundos. Vou ganhar mais 4 de Ger. E eu não sei quantos de Ger ainda falta pra me pegar o Ger 8, 5, né, mano. Mas eu acho que falta bem pouco. Eu acho que falta pouco. E vai dar pra pegar o Backhand, mano. Então quer dizer que eu vou pegar mais o Backhand. Backhand, acho que eu vou deixar pegado no segundo episódio desse... Dessa temporada aqui, tá ligado? Temporada do Começando do Zero aí. Opa! Vamos aqui em meus lances. Eu tô com o lance mais alto aqui. Falta 3 segundos e... É nosso. Tudo nosso. Ó. Isso vai aparecer aqui. Ah, não apareceu. Cadê? Não é possível superar o meu lance. Não, tá aqui. Recebendo o item. Recebemos aqui o nosso queridíssimo jogador. Vamos colocar ele aqui. Caraca, mano. Quanto que vai faltar, velho? Eu vou... Tem o Iago e Aspas, né. O Iago e Aspas uso de chute. Vou upar aqui o impulso dele. E vou upar o impulso do nosso zagueiro que veio de agora também, que é marcação. Impulso até legalzinho. Vou colocar no time. Vamos aqui. Beleza. Upou o impulso do Iago. Ó, louco. Eu só podia upar até o 3 aqui. A maioria dos impulsos. Eu nem prestei atenção nisso, tá ligado? Só preocupando mesmo. Vamos upar aqui, então, do nosso jogador que veio agora, né. Uma marcação. Mano, já pegamos 08.5 praticamente, velho. Vou pegar mais o nosso jogadorzinho lá, que é o Deca. Já vai dar pra upar mais. Tá ligado? Então... Ah lá. Pegamos 08.5. E vai dar pra fazer a campanha do Beck, né, galera. Caraca, mano. Mas tá aí, galera. Por enquanto, eu vou deixar assim o primeiro vídeo. Primeiro vídeo aí, pegamos 08.5 em menos de algumas horas. Então, tipo assim, mano. Se você focar em jogar mesmo, eu não fiquei focado, né. Eu comecei a jogar hoje, mas eu não joguei focado. Mas se você focar em jogar, mano. Você pega 08.6, 08.5 em uma ou duas horas, mano. Beleza? Então é isso, galera. O primeiro episódio da temporada começando do zero. Vai se encerrar aqui. No próximo episódio, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma liga. E no próximo episódio, vamos estar indo atrás do Beckham, mano. Aqui eu desbloqueei com 08.5 e eu tô 08.5, né. Não desbloqueou, né. Mas no próximo episódio, vamos ir atrás do Beckham e vamos ver o que vai dar, beleza? Deixa o likezão. Tamo junto e fui! E aí Obrigado.